Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma oração infalível. Pra você que está sofrendo por amor, pra você que quer trazer o seu amado de volta, definitivamente. Pra você que quer trazer a sua amada de volta. Enfim, pra você que não sabe mais o que fazer pra ter o amado ou amada de volta, Então, é essa a oração que você deve fazer. Faça por nove dias seguidos. Se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de 24 horas, você terá o seu amor nos seus braços novamente. Mas, fé, pensamento positivo, determinação e mentalização. Tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Eu, fulana de tal, venho nesse exato momento, pedir para que realize o meu desejo o mais rápido possível. Quero que traga fulano de tal para mim, ainda hoje, e que a partir desse exato momento, Através dessa oração, direcionada ao Senhor Exu Tiriri Maria Mulambo, Eu decreto que fulano de tal se sinta deprimido e tenha dificuldade em dormir, Em se alimentar, em conversar, em se distrair. Quero que fique completamente angustiado enquanto estiver distante de mim. Quero que traga-o, manso como um cordeiro, suave como a seda e doce como o mel. Que queira ficar somente comigo. Só sinta paz ao meu lado. Que acredite somente em mim, fulana de tal. Em mais ninguém. Longe de mim, fulano de tal sofrerá muito, até voltar para os meus braços, Confessar que me ama e que quer ficar comigo definitivamente. Senhor Tiriri Maria Mulambo. Obrigue fulano de tal pensar em mim o tempo todo. Que seu corpo queira só o meu corpo. Que fulano de tal se entregue por completo a mim. Que comigo ele sinta alegria de viver, Prazer indescritível, um prazer que ele nunca sentiu antes. E que expresse o seu sentimento sempre, Que preocupe somente comigo desesperadamente. Que fulano de tal tenha vontade de chorar por mim. E que confesse o seu amor imensamente por mim. Faça com que fulano de tal permaneça 24 horas pensando em mim, Desde esse exato momento. Que seu corpo queime de desejo por mim. Que fulano de tal despreze, ignore todas as outras mulheres. Quero que fulano de tal só pense em mim e volte para mim ainda hoje. Quero que fulano de tal venha definitivamente humilde, Manso como um cordeiro, rastruzando aos meus pés, Gritando que me ama e quer ficar definitivamente comigo. Assim eu creio, assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra você.